Olá vocês estão no canal meu jardim vida real e se vocês gostam de falar de plantas de natureza se inscrevam no canal ativem o sininho das notificações gratidão gente é muito importante que vocês deixem um curtir tá que vocês assistam o vídeo que vocês comentem porque daí o YouTube entende que o conteúdo do canal é um conteúdo bacana é um conteúdo legal e o YouTube começa a indicar o canal e o canal começa a crescer na plataforma isso é muito importante afinal falar de plantas é uma maravilha né gente quem não gosta e o conteúdo dos canais aqui no YouTube são gratuitos então não custa né você dar uma forcinha aqui para os amigos aqui do YouTube né gente quero compartilhar com vocês hoje um tema que eu achei interessante porque eu costumo comprar pequenas mudas de suculentas no supermercado vale a pena será que vale a pena e como é que eu escolho quais são os principais cuidados porque o principal os principais os principais desafios que eu vejo é saber escolher a mudinha né saber cuidar dela quando você leva para a casa com o que que você deve fazer tá para manter essas meninas lindas maravilhosas então já vou falando para vocês uma coisa vale a pena sim gente essas plantinhas aqui que vocês estão vendo foram as minhas últimas mudas que eu adquiri mudinhas de supermercado tá aquelas que vem no vasinho bem pequenino naquele potinho 6 e eu moro aqui no Rio Grande do Sul e eu eu prefiro comprar mudas nesta época do ano outono inverno por que gente porque eu acho que é muito mais fácil fazer a adaptação delas tá na questão do sol e o sol fica aqui uma temperatura bem amena então eu acho muito mais fácil de adaptar e tem também a questão do da hidratação eu não preciso ficar me preocupando muito com ficar molhando as plantinhas né porque naturalmente já tem uma umidade no ar aqui no outono inverno no Rio Grande do Sul e as plantas costumam ir muito bem aqui nessa época do ano tá este é o primeiro ponto assim que eu acho que para mim aqui no caso é importante o segundo ponto quando eu vou comprar as plantinhas eu sempre observo pessoal como as mudas estão se elas estão bem cuidadas se elas estão bem saudáveis tá se eu vejo que as mudas não estão bem cuidados que elas estão feias eu procuro não comprar tá porque estamos falando de bebês né gente de mudas que são bebês ainda se você vai comprar uma muda pequenina assim e você vê que ela já está debilitada você vai trazer para casa e pode acontecer de você perder a muda então a primeira coisa é observar o estado da plantinha tá ela tem que estar em um estado que você veja que ela está que ela está saudável tá pessoal esse é um ponto muito importante também outra coisa que na minha opinião eu acho eu acho vantajoso comprar mudas pequenas porque o preço delas é um precinho bem razoável tá que cabe muito bem aqui no nosso bolso e outra coisa eu consigo comprar por elas serem um precinho razoável né um não são caras né eu consigo comprar várias espécies então eu consigo ter várias espécies tá como aqui da última vez eu comprei cinco vasinhos tá e eu gastei 20 reais e eu comprei cinco suculentas diferentes isso é outro ponto que eu na minha opinião pra mim é importante e outra coisa gente eu consigo acompanhar o crescimento da planta eu consigo acompanhar as etapas do crescimento do crescimento da plantinha e com isso eu consigo observar o comportamento da planta eu aprendo a cuidar da planta isso é muito importante eu adquiro experiência tá isso é outro ponto que na minha opinião eu também levo em consideração tá gente e eu quero mostrar pra vocês aqui as últimas mudinhas que eu comprei aqui pra vocês terem uma ideia tá elas estão bem saudáveis tá olhem aqui eu comprei esta aqui eu comprei esta aqui eu não sei a identificação desta plantinha aqui eu vou ter que pesquisar mais a fundo tá mas eu achei gente ela uma gracinha olhem só ela forma colônia pelo que deu para perceber aqui é uma muda que está bem saudável tá eu já apelidei ela de meu porquinho espinho porque eu achei ela parecida com porquinho espinho olhem só ela tem as folhinhas pontudinhas compridas não sei que planta é esta tá com o tempo eu vou descobrindo e eu achei ela muito linda e vi que ela está bem saudável olhem só gente veio três mudinhas tá naqueles vasinhos pequeninos potinhos seis e eu paguei quatro reais e eu paguei quatro reais e a muda está bem saudável tá então eu trouxe pra casa outra plantinha que eu comprei aqui que era o meu eu queria demais esta planta aqui gente era uma uma vontade imensa que eu tinha de ter esta planta que é o sedum obeso que eu adoro amo de paixão vocês podem ver a plantinha está bem saudável tá está vindo até com um nenêzinho aqui já ó também paguei quatro reais e veio no potinho seis outra plantinha que eu comprei foi este aqui foi o cacto amendoim olhem que muda mais bonita gente que coisa mais querida ó cheio de bebezinhos aqui também podem ver todas saudáveis tá isso é uma coisa que você tem que observar na hora de comprar também pote seis paguei quatro reais uma muda bem bonita do cacto amendoim outra que eu comprei também foi esta aqui que é a lovely rose gente que eu tinha uma vontade imensa de ter essa suculenta tive a oportunidade de comprar também quatro reais também potinho seis podem ver uma muda bem saudável também olhem aqui tá esta aqui também eu comprei quatro reais também vem no potinho seis potinho pequeno não sei a identificação desta plantinha ainda vou descobrir com o tempo mas olha que gracinha gente vocês podem ver que é uma planta bem saudável também tá e outra que eu comprei que eu comprei também há pouco tempo esta aqui eu acredito ser uma ser uma agavoide pelo formato das das folhinhas dela olha as folhinhas aqui como é que são acredito ser uma agavoide veio com duas mudas tá duas cabecinhas aqui bem saudáveis também e vocês podem observar aqui que por baixo da folha ela tem um colorido ela é toda pintada avermelhada ai achei muito linda esta planta podem ver uma planta bem saudável também também paguei quatro reais comprei no supermercado paguei quatro reais podem ver aqui ó uma planta bem saudável também tá e esta aqui ó é a gasteria gracilis eu já estou com ela um mês mais ou menos também gente olhem aqui potinho seis quando eu comprei olhem só uma muda bem bonitinha essa aqui eu paguei um pouquinho mais acho que paguei cinco seis reais não me lembro mas olhem aqui está bem saudável tá está vindo super bem bebezinho aqui e bebezinho aqui já também então uma planta que já está bem enraizada tá outra plantinha também que eu comprei já essa que eu já estou um ano com ela é a a vortia simbiformes olha só essa que eu estou há um ano com ela gente tá quando eu comprei era bem bebezinha se eu conseguir achar vou deixar uma foto para vocês de como ela era quando eu comprei então olhem só como ela desenvolveu tá está cheia de mudinhas aqui por volta está uma graça gente então eu falo gente vai vale a pena sim comprar mudinhas pequenas na minha opinião você pode comprar mais espécies como eu comprei aqui tá você só tem que saber escolher ver se a plantinha está saudável e depois quando eu trago elas para casa gente a primeira coisa que eu faço é verificar se eu preciso regar elas tá se o substrato estiver seco eu rego se eu observar que o substrato está úmido ainda eu não rego e depois eu coloco elas em uma luminosidade apenas tá eu não coloco elas no sol primeiro eu vou adaptando elas a uma luminosidade depois eu troco elas de vaso né como vocês podem ver aqui ó estão todas já em vasos maiores tá eu já troquei elas de vasos elas continuam pegando apenas uma luminosidade e depois quando eu vejo que a planta que eu troquei a plantinha de vaso e eu sinto que ela já está bem enraizada no novo vaso aí eu começo a adaptar ela ao sol aos pouquinhos gente tá porque são bebês são plantinhas que viviam estufas e depois vão para dentro de supermercados então elas não estão acostumadas com a exposição ao sol inclusive inclusive se você mora em um lugar que é muito quente tá você tem que cuidar para fazer adaptação dessas plantinhas né em um local com sombrite embaixo de uma árvore tá tome muito cuidado com sol porque em poucos minutos muito gente torra planta viu essas plantinhas aqui são bebês e elas são muito sensíveis então gente era isso que eu queria compartilhar com vocês tá minha experiência que eu tenho com as plantinhas que eu compro de supermercado pote 6 eu quero compartilhar com vocês a experiência e convido vocês acompanharem comigo o desenvolvimento dessas meninas lindas aqui tá porque eu sempre vou estar mostrando aqui para vocês o desenvolvimento delas como é que elas estão e a gente vai e curtindo aqui juntos o crescimento dessas meninas lindas e vocês vão ver gente elas desenvolvem sim a única coisa que a gente tem que ter obviamente né pessoal temos que ter paciência e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo beijos e aí 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 e aí